Bom, pessoal, me foi pedido uma aula, seria uma aula para leitura e interpretação de plantas hidráulicas. Então vamos ver como que seria. A primeira, eu vou colocar uma planta feita no Revit. O Revit, ele faz em 3D, todas as peças já estão no 3D, e também o que acontece, ele faz os cálculos de pernas de carga. Então é muito legal esse Revit. E aqui vemos, esta seria uma conexão de água que é fria, o tubo está descendo, aqui tem um registro de 3 quartos de polegada. Aqui, ele deveria falar qual que é o diâmetro, o diâmetro vai ser 3 quartos também, mas 3 quartos, lembrem que é o tubo roscável, Mas a gente sempre usa lá o tubo soldável, então deveria falar aí, a ver, vamos ver, 3 quartos, calculadora. 3 quartos de polegada é o de 20 milímetros, só que como ele é o roscável, 3 quartos quando usamos polegadas, é o roscável, mas usamos o soldável, normalmente esse é o marral, é o soldável. Na verdade, esse tubo é de 25 milímetros, então o de 25 aqui, seria o tubo marral, e o equivalente em polegadas seria de 3 quartos. Então, aqui temos um cotovelo, o cotovelo fala como peça número 12. Aqui, temos um T, ele chama de peça 11. Subindo o T, aqui temos o registro de pressão, RP, que também fala de 3 quartos, mas deveria ser também de 25. Ou, bom, duvido que seja um roscável, duvido que seja, mas... Bom, continuando, subimos aqui, e aqui tem a peça 21, aqui deveria ser o cotovelo com a boca de latão, tá? O 21 para você colocar o chuveiro. Então, aqui temos peça 21, peça 12, seriam dois cotovelos diferentes. Continuamos indo por aqui, e vamos na bacia de caixa acoplada. Aqui temos um T, então, peça 11, peça 11, aí tá certo. Agora vamos descer aqui, até 20 centímetros do chão, ficaria o ponto de água da bacia, 20 centímetros do chão. E 15 centímetros na esquerda, ou seja, tá certo. Aqui está a isométrica bem ao contrário. Só que aqui fala peça 12. Aqui peça 12. Então, quem desenhou, aqui deveria ter colocado peça 21. Peça 21, porque peça 21 é o cotovelo azul. Bom, continuando aqui, aqui temos um outro cotovelo. Deveria falar peça 12. E aqui um outro cotovelo, que deveria ser a peça 21, a 60 centímetros de altura, para que seja o lavador. Então, o Revit, ele pode ser muito bonito. Aí, olhem que bonito. Você fala, olha que boniteza. Mas, tem que ter muito cuidado para fazer todas essas peças. Bom, um pedreiro experiente, ele já se dá conta de todos esses erros, né? O encanador. E ele não vai cometer os erros que está falando o Revit. Então, cuidado aí, que o Revit, ele é bonito. Mas, não significa que esteja tecnicamente correto. Bom, agora vamos interpretar uma outra planta. Planta 2. Aqui, vamos ver, o que temos aqui. Aqui, este já seria um 2D, mas que parece um 3D. É um desenho, eu acho que nem sequer é autocad. Acho que é autocad, sim. Não, autocad não faz essas coisas. Acho que é um desenho mesmo. Ele não é Revit, é um desenho feito na mão. Então, aqui vemos o tubo descendo. Aqui, temos o registro que ele coloca a 178.5 a altura. Mas, ele deveria estar entre 200 e 220. Ele está baixo. Então, o registro desse, aqui, temos um T. Esse T, vai para a direita. Aqui, temos um cotovelo. Aqui, temos o registro de pressão a 1,30. Esse, se está certo. Aqui, não fala qual é a altura deste tubo aqui. É, só um detalhe, tá? Coloca uns poucos centímetros. Aqui, não vai dar, se fizer essa escala, Não tem o espaço para colocar o adaptador soldado curto, tá? O pedaço de tubinho e o cotovelo. Ou seja, se fosse desenho a escala, faltaria... Isto teria que estar um pouquinho mais para baixo. Bom, continuando, subimos e aí temos o chuveiro. O que é que aconteceria, no pior dos casos? Ah, o encanador vai colocar este registro, em lugar de 130, 135, coloca em cima. O prédio não cai. Aqui, a água continua vindo por aqui. E aqui temos um T, que vai descer até 20 centímetros do chão e 15 centímetros na esquerda. Aqui, outra coisa que já podemos ver, que seria mais adiantado, seria o tubo do esgoto. Então, aqui tem que ser um tubo mínimo de 100 milímetros e mínimo 1% de declividade. É o tubo do vaso sanitário. E ele está vindo por aqui. Aqui, este outro tubo, bom, esse eu não sei como que foi projetado, mas essas declividades deveriam ser perto do 2%. Fala 2% e este 2%. Aqui, 1.6% está fora de norma. Tem que ser 2% e 2%. Aqui, geralmente, um tubo de 40 e que ele coleta do ralo seco. Este ralo seco e o que coleta é de 40. Sai aqui com um tubo de 50. Então, isso está faltando também. Aqui, tem um T que serve para... Este laranja seria ventilação. Então, por aqui, tem que subir e vai até o teto. E o teto, ele fica jogando cheiro para fora. E também faz com que o funcionamento estrutural seja melhor. Porque quando você joga muita água aqui, toda essa água acumula e pode criar bolhas de ar. Então, essas bolhas de ar tem que sair pela ventilação. Então, aqui, eu não colocaria aqui, porque quando você usa aqui o vaso sanitário, estou usando o vaso sanitário. Este T deveria estar por aqui. Ou seja, vinculado também a este tubo. Então, é um desenho básico, não é um desenho de projeto real. Mas, eu escolhi para ver todos os erros. Bom, vamos ver a 3. Bom, aqui temos já um com água quente. Então, os diâmetros de água quente, eles são de 22 milímetros. Tem empresas com esse diâmetro. A maioria que eu vi é diâmetro de 22 milímetros. A coluna de distribuição chama AF, de água fria. E este tem um sistema próprio de água quente. Então, ele não tem esse aparelhinho que você liga o gás e dá água quente. Ele deve ter no prédio inteiro toda uma rede de água quente. Isso também é possível. Então, aqui temos a água gelada, água fria, do lado direito. A água quente do lado esquerdo. Então, aqui, a água fria. Primeiro, a água fria. AF. Aqui temos um registro. Não vou falar a altura, mas... O que se fala é que o diâmetro é de 20 milímetros. Então, significa que a bacia é uma bacia pequena. É uma bacia com caixa acoplada. Bom, a água fria continua descendo. Ele gira. Ele gira aqui e entra no lado direito para o misturador de água quente. Aqui eu colocaria este tubo também de água quente, talvez. Porque quando você junta água quente e água fria, aí a água quente, ela pode passar pelo tubo de água fria. Então, isso é uma coisa que se faz na prática. Então, aqui, eu colocaria estes tubos como de água quente. Bom, continua a água fria. Aqui, ele vai descer. Aqui temos um T. Ele desce. Aqui temos um cotovelo azul. Aqui também deveria ter este cotovelo com saída azul. Saída azul. Neste desenho, não é especificado azul. Mas o construtor, ele sabe que tem que ser um cotovelo azul. Aqui vamos. Aqui também não fala se é cotovelo ou curva. Eu colocaria curva. Subimos um pouco mais para cima. Aqui tem um cotovelo e dois cotovelos. Ou seja, um cotovelo para sair um pouco para fora. E aqui temos um misturador de água quente, que também tem água quente. E aqui também deveria ser um cotovelo com saída de latão de água quente. Bom, vamos ver agora como que fica a água quente. A água quente entra por aqui. Tem cotovelo. Cotovelo de 22. Ele desce. A coluna de distribuição, ela vai chamar AQ de água quente. Aqui colocando de 22 milímetros. Ele vai descer. Aqui temos um cotovelo. E esta fala curva de transposição. Quando usamos água fria, aí que os tubos não tem que quebrar. Não tem que cruzar entre eles. Eles podem cruzar com esta curva de transposição que estamos vendo aqui. Não é uma peça especial a curva de transposição. Não é uma... Você não fabrica. Porque se você aquece um pedaço de tubo para girar, ele vai ficar aí alguns meses. Mas a expectativa é que ele quebre. Então, é uma peça especial chamada curva de transposição. Então, aqui continua. Tem um cotovelo. Aqui tem um T. Aqui o cotovelo azul. Bom, verde. A linha... Bom, dependendo da fábrica, tem seu próprio... Tem verde. Tem de diversas cores. Só que tem que ter ponta de latão. Para sair aqui, para a água quente do lado esquerdo. Água fria, direito. Água quente do lado esquerdo. Então, continua. Então, os registros e... Praticamente tudo tem que ser... Água gelada na direita e água esquerda na... Água gelada na direita. Água fria na direita e água quente na esquerda. Continua o tubo por aqui, de 22 milímetros. Tem um cotovelo. Outro cotovelo. E aqui entra o misturador. Esse misturador, dependendo das empresas, tem umas peças diferentes. Mas, este seria o misturador. Eu colocaria este tubo também de água quente, né? Colocaria um tubo de 20 milímetros de água quente. Aí, para proteger, porque quando junta a água quente aqui e a água gelada aqui, a água quente, ela vai ficar aqui também. Então, aqui vamos ter água quente. Então, só seria esse defeito que eu estou achando nessa planta, também feita com o Revit. Agora, vamos na próxima planta. Bom, a próxima planta, ela está no velho AutoCAD. Já devem notar aqui, vocês precisam de uma maior imaginação. Então, este seria o desenho em AutoCAD. O que eu vejo em AutoCAD 3D. Então, aqui temos a coluna de água fria, que ela está descendo de lá em cima para todos, para todo mundo. Então, aqui tem um giro. Os cotovelos, como que são representados? Com estas duas linhas. Essa linha e essa linha, essa seria a representação do cotovelo. Então, vem para aqui, aqui, outro cotovelo. Aí, ele fez de cor branca para identificar. Aqui desce, e este seria o registro de gaveta. Essa borboleta, com um tezinho, este seria o registro de gaveta. Agora, vamos descendo. E aqui tem uma peça que a gente não viu. É uma cruz. Existe essa cruz? Existe essa cruz. Aí, podemos ver aqui, né? Cruz de PVC. Temos essa peça, a cruz de PVC. É poucas vezes usada, mas temos essa peça para usar a cruz de PVC. Agora, vamos para a direita. Então, na direita, aqui temos um tubo. Aqui, poderíamos usar vários T's, né? Bom, voltamos aqui. Colocou o cotovelo, ele não identifica que seja azul, né? Mas o construtor, ele já sabe que é azul. E ele tem a setinha que sai e que fala lavador. Aqui, após a cruz, ele desce. Aqui, o erro que eu estou vendo é que ele está descendo bem na linha do... Bem no eixo da caixa acoplada. Então, segundo a norma, tem que estar 15 centímetros para a esquerda. Não sei se seja o ângulo que estou vendo, né? Mas, talvez só seja o ângulo que estou vendo. Então, ele tem que estar 15 centímetros para a esquerda do eixo da privada. Subo. Então, aqui, T. Como represento T? Linha, linha, linha. Isso porque no papel, quando a gente desenhava no papel, era assim que se representava a peça T. Aí, ele desce, tem um cotovelo e uma setinha. Então, esse cotovelo com setinha significa saída. Continuamos com o tubo por aqui. E aqui, vamos achar um cotovelo. Aí, tem o cotovelo. Ele sobe um pouquinho, né? Porque tem que ter, sim, um espaço aqui. E aqui, temos o registro de pressão. Se notam a diferença com o registro de gaveta, seriam essas duas linhas. Então, essas duas linhas identificam a diferença entre registro de gaveta e registro de pressão. E aí, vai o meu chuveiro. E aí, eu tenho o meu cotovelo com setinha, que significaria saída do chuveiro. Altura, 210. Tá certo? Aqui, 130. Seria melhor este de aqui. E, bom. Se notam os valores, a gente não fala estar fora de norma, vai quebrar. Não. O cara projetou, tá assim, vai funcionar. Os valores são altamente recomendados. Mas, não é uma coisa obrigatória. A ver, estamos na planta 4. Agora, vamos na planta 5 que preparei para vocês. Ah, só uma coisa da planta 4. Esta é a planta 4? Não. Aqui de lado, que se coloca na lista de materiais. Aparelho, um chuveiro, 25 milímetros. Ducha higiênica, 25 milímetros. Torneira, 25 milímetros. Ele coloca as equivalências do roscável e do soldável. Vasso sanitário, mas ele não especifica qual que é. Deveria ser 25 milímetros. Então, aqui colocam todos os quantitativos. joelho, joelho, luva, adaptador soldável e curto, cruzeta, que seria essa cruz. Joelho 90, soldável, luva soldável, T. Então, aqui, colocando o lado esquerdo, em lugar de colocar. Muitos colocam aqui, diretamente, 20 milímetros, 25 milímetros, aqui 25 milímetros, 25 milímetros. Mas, essa lista de materiais seria uma boa quantitativa. Bom, agora vamos na planta 5. Bom, na planta 5, temos aqui um outro reservatório feito no AutoCAD, também, este AutoCAD, acho que 3D também. Temos aqui o reservatório. Aqui uma saída e um registro do reservatório. Este registro de bola, geralmente, é colocado aqui, bem na saída. Se notam os registros aqui, ele não diferencia todos os registros, eles são iguais. Aqui colocam, geralmente, um registro de bola, mas ele produz muita perda de carga. Eu recomendaria um registro de gaveta. É mais caro, porém, aí o cálculo hidráulico sai melhor. Aqui temos um cotovelo e um T, bem juntinhos. Aqui, vamos, por este lado, para a cozinha. Aí temos um T. Esse T vai levar aqui para a minha cozinha. Aqui tem um registro só para a cozinha. Aqui desse cotovelo, aqui temos um T azul. T com saída azul. Ah, esse T, vamos ver. É um T com saída azul. Este daqui é um T com... Aqui está. T, 90 graus, soldável, com bucha de latão. Então, esse T, ele permite que o meu tubo passe por aqui e eu aqui já ter a saída, o tubo azul. Tá? Ou seja, a saída azul. O que era o cotovelo azul, eu vou usar agora esse T. T, soldável, com bucha de latão, já pode ser meia polegada, aí já é o valor que a gente procura, né? Então, aí, essa peça especial eu posso usar. E aqui, deve ser para filtro, F1 de filtro. Aqui pia. Então, o filtro continua um joelho azul. Agora, aqui, para este outro, ele usa de 45 graus. Outro de 45 graus. Tem? Tem essa peça? Sim, tem, tem. Cotovelo, 45 graus. Aí, tem de metal, tem de todo tipo, essas peças. Aí, economiza um pouco de tubo, né? E a pressão também, ela vai tranquilamente. O fato de ser 45 graus é até melhor. A água, ela escoa melhor. Bom, aqui temos um cotovelo de 90. Desse, um outro registro. É um registro de pressão. Já sabemos, não está identificado, mas sabemos. E aqui, vai entrar um cotovelo e esse mesmo T azul. E depois, tem um tubo. Que um, seria para o tanquinho, do que eu estou vendo. E outro, máquina de lavar roupa. Então, tem duas saídas aqui, nas... Tem duas saídas na área de serviço. Aqui na minha casa, também tem duas saídas na área de serviço. Mas, quando eu projetei, coloquei só uma saída. Para não confundir com tanta coisa. Bom, agora vamos por aqui. Para o chuveiro. Cotovelo. Registro. Temos um T. E aqui, este registro de pressão. Ele está um pouco diferente. Que este daqui. Deve ser a identificação dele. Só que após esse registro, ele soube. Isso está certo? Pode estar certo. Tranquilamente. Se você coloca o registro assim. E não subindo, como eu coloquei lá nos primeiros vídeos. Funciona. Não tem problema que funcionar assim. Funciona tranquilamente. E vai no chuveiro, que está a altura de 2,10 metros. Está certo? Aqui ele identifica 2,80 metros. Aqui em cima. O pé direito. Aqui identifica 60 centímetros. Isso significa que entre o chuveiro e o reservatório, vamos ter 1,10 metros. E, bom, aqui, isso é o que eu não gostei. Recomenda-se que de chuveiro até a saída do reservatório, que vai funcionar com 1 metro, mínimo 1 metro. Então, aqui tem 1,10 metros. Assumindo 10 centímetros de perda, mas a altura de água do reservatório, estaria bem no limite este chuveiro. Assim, estaria bem no limite. Então, fazendo o cálculo de perda de carga, perda de carga aqui, 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 aqui. Eu acho que estaria bem no limite, usando aqui a altura de água do reservatório, uns 50 centímetros. Está meio que no limite. Então, com essa distância de 1,10 metros, seria bem no limite. Melhor coloquem 1,50 metros, que aí não dá problemas. Mas, porque se é teu chuveiro, você quer água, tá? E 50 centímetros elevar. Mas, este projeto está muito certo, está bem cotado, está bem feitinho. Lavatório, caixa de descarga. Esse sim está bem certinho. Então, é só esse valor aí que mais funcionaria. Funciona, não tem problema. Pior dos casos, tem uma bombinha, que se coloca aqui, e ele puxa a água e incrementa a pressão. Mas, aqui, está dentro da norma. No mínimo, mas, está dentro da norma. Então, esse está certo. A planta 5. Bom, vamos colocar aí a planta 6. Bom, a planta 6 também está feita no AutoCAD. O registro de água quente está na direita. Aqui, já vemos que o negócio não está certo. Registro de água quente na direita. Deveria ser água gelada, água fria na direita. Então, aqui vemos a água quente. Ela desce, vem por aqui, tem cotovelos, tem o T. E aqui, já dá uma saída no lado esquerdo. Aí, está certo. Só se eu estiver vendo errado, que esta parte seria bem na parte, na parede. A ver, deixa eu ver. Não, não está na parede. Está errado mesmo. Então, aí, a água quente, colocaram o registro na direita. Mas, deveria ser na esquerda, porque toda água quente é na esquerda. Então, aqui, temos os T's. T, identificado assim. O cotovelo. E aí, a setinha e lavatório. Diâmetro de 22. Aqui, ele vem para cá, para o chuveiro. Entra pelo lado esquerdo. Está certo. Aqui, deveria ter dois desses. Registro de gaveta. Registro de pressão. Um para a esquerda e um para a direita. Aqui, dá a falsa impressão que você só tem um registro para os dois. Então, aqui, é só que não está muito certo colocar só um registro. E aqui, o tubo, água quente. Agora, vamos ver a água gelada. Água fria. Ela desce. Vem, entra pelo lado direito. Aqui, está faltando essa curva de transposição. Não está colocada. Aqui, vem por aqui. Vem por aqui. Aqui, sai o tubo também para a caixa acoplada. Aqui, eu uso o famoso T. Está tudo certo. Continua indo. E aqui, sobe o lavatório. De construir assim, constrói. Eu só estou colocando os detalhes. Aí, o construtor, ele é um construtor bom. Ele vai construir certinho. Só que estas plantas não servem para quê? Para fazer nosso orçamento. Então, se por esse engano, aí você orçou de 10 torres, de 10 andares, e com 4 apartamentos cada, daria 4 mil registros. Ou seja, se aqui você só orçou um registro, errou por 4 mil registros agora. Ah, agora sim, né? Então, é por isso que fazemos este trabalho tão aprimorado. É quando temos projetos bem maiores e numerosos. E tudo temos que prever. Cada tubo, num trabalho grande, pode multiplicar por mil, por 4 mil peças. E aí que se dá problema, tá? Ou seja, número de tês, número de cotovelos, qualquer um errinho, multiplica por 4 mil. Então, aqui só tem esses dois cerrinhos, né? Vamos ver no próximo projeto. Planta 6, planta 7. É, planta 7, não consigo mexer. Bom, aqui, água quente, ela desce, eu tenho um registro, aqui tá certo, registro de gaveta. Aqui desce, vai pra direita, vem por aqui esquerda, e entra pelo lado esquerdo, e eu registro aqui, de água quente, também tá bem desenhado, tá ótimo. Só que aqui a água sobe, gira, sobe, gira, sobe, gira. Então, aqui a pessoa que toma banho, tem os registros na direita, e o chuveiro está no lado esquerdo. Tudo bem, nada em contra, funciona, funciona. Não tem problema. Então, a pessoa queria tomar banho assim, então colocou e fez para tomar banho assim. Mas, se o chuveiro estaria aqui, justo em cima, economizaria tubos. Só que uma coisa, geralmente quando o dono do empreendimento te fala, eu quero chuveiro aqui, o vaso aqui, eu quero um quarto que seja assim. Você até que sabe que a alternativa econômica seria colocar o chuveiro aqui. Mas, deixem que o dono de casa, cumpram todos os caprichos do dono de casa. Então, se ele quer o chuveiro na outra parede, coloquem o chuveiro na outra parede, sem perguntar. Isso é um conselho, sempre o que o dono quiser, o cliente sempre tem a razão. Então, se o cliente quer assim, coloca assim. Então, aqui o tubo de água quente continua e entra pela esquerda. Aí está certo. Aqui o registro está no lado... Aqui também, o registro está do lado errado. O registro de água quente, que está nesta parede, está do lado direito. A água quente deveria estar do lado esquerdo. É o único defeito que estou achando aqui. Bom, a água fria. A água fria, ela desce, cotovelo, ela vai... Aqui tem um tem, sobe. Aqui deveria ser o tubo de água quente. Do meu ponto de vista, né? Aqui, a curva transpositor. Uma curva com transpositor. Vem... Porque, imagina, ele não colocou essa peça, a curva transpositor. Agora, multiplica por quatro mil. Além do trabalho de colocar, não só a peça, Sino o trabalhador que vai ficar aí, Que vai ter que cortar esse tubo, Colocar essa peça. Então, todo o preço unitário dessa peça já afeta. Não é só a peça. É todo o trabalho que envolve. Até os impostos e taxas que envolvem essa peça. Vamos para aqui. Vai por aqui. Tem uma subidinha. Sobe aqui. Tem uma ducha higiênica. Os tubos estão bem... Passando bem por baixo. Poderiam passar um pouco mais por cima. Mas, tudo bem. O cara projetou assim. Gosta que o encanador esteja caixado. E que trabalhe aí a poucos centímetros do chão. Bom, eu trabalharia um pouco mais aqui em cima. Eu não quero que meus trabalhadores, Multiplicando por quatro mil. Lembrem por quatro mil. Se ele trabalha aqui, Ao nível de um metro e vinte. É uma coisa. Ele está parado trabalhando. Agora, imaginem ele trabalhar aqui. A dez centímetros do chão. Vou a vinte centímetros do chão. Aí, é diferente. Multiplica por quatro mil. Então, se eu colocar o tubo aqui a um e vinte. Vai demorar menos tempo. E tempo é dinheiro. Então, aqui. A gente vem para cá. A água quente entra por aqui. Esquerda. A água gelada entra pela direita. Está certo. Então, eu só colocaria esses dois detalhes. Acho que agora estamos aprendendo bastante. É um pouco prático. Vamos no oito. Este oito eu não vou passar. Porque. Vamos ver. Então, aqui. Bom, uma forma de ver. Como instalar. É vendo o pedreiro trabalhando. Sei que muitos não trabalharam. Porque aí, olha. Olha a conexão aqui. Este é um canal muito bom. Peço para você se inscrever no nosso canal. Tem que se inscrever. Colocar o like. À medida que você... Colocar todas as... Bom, para quem ainda tem dúvidas de como instalar, eu sugiro este canal. Aqui tem o YouTube. O cara chama... Qual que é o nome? JR Construções. Tem muito da prática. O cara é muito bom. Então, ele está conectando água fria e água quente em um projeto real. Então, aí, ele vai ensinar um pouco dos tubos. Os mistura... Ele já vai juntar os tubos misturadores. Ele mostra como cortar os tubos. Como encaixar bem os... Este daqui seriam os adaptadores soldáveis curtos. Que está conectando ao registro de gaveta. Então, aqui, ele está ligando. E olhem como que está girando. Porque o adaptador, ele é metálico. Então, aí, ele colocou o registro. E este seria o registro de água quente. Que tem seu próprio adaptador. Então, ele vai juntar os dois. Porque ele está colocando aqui em cima. Ele vai colocar o registro de gaveta. Tanto para água quente, quanto para água fria. Então, ele dá os conselhos de como girar. Mas, já viram aí os registros. E aí, ele vai nivelar aqui a altura. Ele vai deixar certinho na altura. Bom, aí, ele já coloca bem nivelado. Carefeira. Aqui, olhem o adaptador. Soldável e curto. Aqui, para água quente, um outro tipo de adaptador. Mas, este é soldável. Com este negócio verde. Aqui, vai ser soldável. E aqui, também, é soldável. Só que ele é interno. Então, água quente tem suas próprias características. Seus próprios adaptadores. E também, tem cada empresa de água. Amanco, tigre, não sei o que outras. Cada um tem seus próprios adaptadores. Bom, aqui, ele vai colocar a curva. Então, ele está colocando o cotovelo. Eu gostaria que ele colocasse uma curva. É melhor. Mas, notam que, quando você quebra, é todo um trabalho quebrar. Aí, ele mede direitinho. Aí, ele mede direitinho. Não pode falhar, né? Por centímetros. Porque, já quebrou a parede. E, quebrar uma parede, não é fácil. É complicado. Então, foi quebrada a parede. Fizeram limpeza. Agora, está colocando as peças. E, depois, vão chumbar. Falam chumbar a parede. Vão tampar tudo isso. Vamos adiantar o vídeo. Ele não está usando o tubo verde. Ele está usando uma outra empresa que faz o tubo branco com uma linha vermelha. Esse é um tubo também que suporta água quente. Cotovelo aqui também suporta água quente. Em água fria, ele sim está usando a curva. Então, talvez, esta empresa de água quente não fez as curvas. Só fez cotovelo. Bom, aqui ele está tentando colocar horizontal. Está dando alguns problemas técnicos. E, vamos adiantar. Aí. Bom, não tenha dificuldade de trabalhar só com o soldável. Vocês olharam como ele soldou? Repete de novo. De novo. De novo. De novo. Então, ele lixa. Lixa do outro lado. E ele vai soldar. Então, soldar é fácil. Agora, imaginem se você teria que girar. Girar lá nesse espaço. E girar. Como você junta essa peça com essa outra peça girando? Então, gira, 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 gira. Do outro lado, gira, gira. Então, aí fica mais complicado girar. Então, é por isso que a maioria usa o soldável e não o roscável. Pela facilidade construtiva. Você pega, solda, você pega e solda e pronto. Então, é por isso que a maioria usa o tubo marrão. Então, o roscável está assim. Mas, imagina você estar rosca, 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 rosca. Rosca, 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 rosca. Rosca, 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 rosca. Todo o tempo que vai levar. E ainda tem que colocar o teflão branco. Tem que roscar assim. Verificar que esteja tudo certo. E depois colocar. Agora, multiplica por todas as peças do teu banheiro. Multiplica por quatro mil. Então, um trabalho mais fácil e rápido seria o tubo marrão. Então, por isso que usa seus soldáveis, a maioria. Bom, então aí ele acaba o trabalho. Uma vez acabando o trabalho, ele fala. Vamos chumbar. E esse chumbado, olha aqui, como não deu muito certo, ele cortou de novo. Tive que cortar duas vezes a parede. Para encaixar bem. E esse tubo de aqui, ele está meio que saindo. Aí ele colocou um pouco maior. E olha que o cara é feira, né? O cara é bom. Então, aí, o que falam é chumbar. Fechou tudo. Esta é a saída do esgoto. Aqui tem o negócio azul e o plug. O que eu falei, os plugs, eles estão lá. Tem que colocar os plugs. Então, vamos ver o próximo vídeo dele. Ele vai fazer água quente, mas só do chuveiro. Não olhe na propaganda. Então, ele está começando o vídeo. Vamos colocar no início do vídeo. Então, é o mesmo banheiro. É o mesmo banheiro. O misturador. Esse misturador já vem com uma peça pronta. Você coloca os registros. Ele só a parte. A peça pronta é só do meio. Então, ele já instala tudo. O misturador, os registros e os adaptadores aqui. E vai colocar na esquerda, água quente, e na direita, água gelada. Então, vamos colocando, trabalha, 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 trabalha. Aí, já temos a peça mais certinha. Então, sempre tem que ter esse pequeno espaço para tubinhos. Quando tem os adaptadores, sempre tem esse espaço que eu falei para vocês. Tem que ter esse pequeno espaço. Então, se você só pega os tamanhos das peças, vai ter que quebrar de novo toda a parede. Então, os que já constroem, eles já sabem. Então, não se preocupe. Peguem um bom encanador e ele vai ser a sua salvação. Então, os dois trabalhando juntos, aí dá muito bom. Ele vai colar. Estou usando a cola verde, que é para a água quente. Então, ele colocou tudo para a água quente, aí. Porque ele fala que a água quente pode passar de um lugar ao outro. Então, se notam, não é o adaptador soldável curto, marrão. É o adaptador soldável curto para a água quente. Então, significa que ele preveu que o misturador, a água quente, junta com a água gelada e a água quente, pode passar. Então, ele vai colocar essa primeira parte, e o cotovelo também, como água quente. Então, é o mesmo material. Aí, está bem alinhado. Vamos ver na parte dos tubos. Aí, o tubo de água quente tem que ir no meio. Aí, vamos colocar um tubo de água quente aqui na esquerda. E vamos ver se coloca tubo marrom para o lado direito. Bom, ele colocou água quente aqui, água quente. Todos colocaram água quente. Até o registro este daqui, até aí ele colocou água quente. Até os dois registros, ele coloca tubos de água quente com essa solda e os adaptadores de água quente. Olhem aqui, nesta parte que está o mouse. Ele já é o tubo marrom. Então, ele vai colocar daqui o tubo marrom para cima, e aqui o tubo de água quente. Isso deve ser porque os tubos de água quente, que tem 22 milímetros, então, ele vai até o registro e já coloca. Porque, senão, teria que procurar um adaptador de 22 a 20 milímetros. E isso eu já estava pensando que é mais complicado. Então, ele colocou água quente até lá em cima. Muito bem. Essa é a feira. Nada como experiência. O cara construiu muitos mais banheiros do que eu, assim que vamos obedecer a ele. Ele vai jogar até o registro. Ele usa porque no registro já pode trocar para o tubo marral. Muita boa sacada. Bom, aqui... Ele colocou o tubo de água quente aqui. E aqui do outro lado está colocando o tubo marral. E o chuveiro vai ser o do meio. Agora sim. Acho que ficou bem entendido como que tem que fazer as coisas. Aí, o cotovelo também, olhem, é ponta de latão. Então, água quente tem seu próprio cotovelo com ponta de latão. Ele não tem outra cor, mas... Colocam... Depende da fábrica. Cada fábrica, mas... Só verificar que tem a ponta de latão. E... Não esqueçam de colocar o niple. O plug. Bom. Só tem mais um vídeo do mesmo cara. Que... Podem ver os três vídeos do cara. E com isso, vocês já ficam feras. Aí, para construir. Os vídeos do Josias Rodrigues. Então, agora ele está colocando um... Vai fazer a instalação da... Válvula de descarga. Então, o registro, quando é válvula de descarga... Por que eu já sei que é válvula de descarga? Porque o diâmetro é grande. Diâmetro de 50. Então, aí, o registro que ele está colocando é de 50. Os registros que vimos do chuveiro, Eles são registros de 40. Aí, ele... Lá nessa parte... O tubo tem que estar bem lixado. Se entrar aí uma pedrinha do que você quebrou a parede... Aí, a cola não dá certo. E aí, você vai ter vazamentos. Então, esse tubo tem que estar bem limpo. Lixado. E aí, ele coloca adaptador curto. Olhem aí o adaptador curto. Aqui tem o registro de... O registro metálico de gaveta. E outro adaptador curto. Esses adaptadores, como vimos no outro vídeo... Ele já gira fora. Ele não instala lá dentro. Continuamos vendo como ele... Vamos para T com redução. Ele vai instalar T com redução. Aí, olhem que pode estar entrando aí coisa ruim aqui dentro do sistema. Mas... Fazer o que, né? Poderia ter tampado com alguma coisinha, né? Para evitar isso. Aqui, ele coloca uma curva. Ele usa curvas. Isso eu gosto. E aí, ele continua armando. Se viram essa tesoura grande? É com o que corta os tubos. Para quem não viu, é uma tesoura que corta tubos. Olhem como funciona. Ele vai mexer, mexer, mexer. E, às pouquinhas, vai cortando o tubo de forma certinha e sem problemas. Então, esse é um tesouro, um aparelho que usam os encanadores. Ele sempre lixa. E depois coloca a cola. Bom, vamos ver. Vamos adiantar um pouco. Agora sim. A válvula de descarga. Um pouco mais antes. Instalando a válvula de descarga. Bom, agora que a maioria já viu o projeto do seu banheiro, né? Já viu se tem válvula de descarga. Já conhece um pouco mais. Então, já consiga visualizar melhor toda esta parte. Este vídeo foi feito a pedido de alunos que estavam faltando aí uma coisinha para entender direito. E tinham razão. Então, sempre que tenham também uma dúvida, seja no trabalho ou na faculdade, aí é só falar com o professor. Fala com o professor. Ele entende. E aí saiu esta aula, que é bem prática. E com isso, acho que já ficou bem entendido de como funcionam aí todos os encanamentos no banheiro. Olhem, o adaptador soldado é curto, tudo do tamanho de 50 milímetros. Então, aqui é um redutor 50-25. Então, mais ou menos pelo tamanho 25. Tá? Duvido que seja 20. 20 é menorzinho. Tem adaptador 50-20? Tem adaptador 50-20. Então, aí ele cola o registro de pressão e agora vai colocar o tubo de descida, o joelho azul, o potassum. Aí alguns chamam assim, outros chamam diferente. Bom, ele colocou na altura 1,30. Agora vamos lá, instalação. Ah, bom. Ele vai parar aqui e vai começar a instalar aqui, o lado esquerdo. Não, anúncio não, anúncio não, anúncio não, anúncio não. Não olhem. Eu não quero fazer propagandas. Nossa, e dois anúncios. Ih, já vai uma hora. Bom, aí temos um T. Então, aí ele vai começar a colocar. Eu gostei desta aula. Bom, vamos adiantar um pouco. Uma vez que ele já colocou aí o T. O T, de seguro, aqui vai colocar aí alguma outra peça. Aqui ele coloca já o joelho azul, de boca de latão. E aqui, após o T, ele vai colocar uma outra piscina. Então, de seguro, um é ducha sanitária, aqui. E aqui deve ser o lavatório. Pela altura, mais ou menos, aqui dá uns 60, aqui dá uns 30, 40. Então, aqui deve ser uma ducha sanitária. E aqui deve ser o lavatório. Por quê? Porque aqui tem esse... O negócio de saída. O saída do esgoto, né? Que está nesse nível. Então, ducha sanitária. E agora vamos ir lá a outra parte. O tubo de descida. Instalando o tubo de descida. Ele tira a peça. Tira a peça. Aí, tira o joelho azul. O cotovelo azul. Ele sobe. Esses tubos têm de 40 e de 50, por se acaso. Esse acho que é de 50. E aí ele gira. Lá em cima tem uma borrachinha. Tá? Então, essa borrachinha que vai dar a vedação. Não é necessário colocar cola nem nada. O adaptador nessa parte inferior é de rosca e com borracha. Então, aí ele está girando. E depois vai colocar, uma vez que já girou, um joelho azul. Por aí, deu algum errinho. Ele teve que refazer. Ele verifica que esteja no lugar certo. Aqui coloca plug-in, plug-in. Aqui tem que proteger. Vai proteger com alguma coisa. Não é necessário um plug-in grande aí, porque para que o contaminante entre, ele tem que entrar por aqui. Teria que subir, subir o contaminante aqui até aqui em cima. Então, o contaminante não consegue subir. Nesses outros, até que quando encha de água, pode dar a contaminação, porque isto está em contato direto com o reservatório. Se a água contamina, pode ir subindo, subindo. Pode. Mas aqui, é para a tua privada. Se tem um contaminante, na primeira descarga vai embora. Ele não vai subir, porque aqui também está fechado. Este daqui. Bom, então aí está o chuveiro do cara, que ele fez. Nossa, um pé direito bem elevado. Aí temos lavatório, ducha sanitária e o vaso. É ducha sanitária mesmo, porque se o vaso está aqui, aqui é a ducha para se lavar e aqui está o lavatório. Então, é ducha sanitária mesmo. Bom, tomara que tenham gostado. Eu gostei desta. Deu para aprender bastante sobre como funciona a água potável. A água fria e a água quente. Ok? Pronto.